Vai, eu tô curioso, acabei de pegar a patroa aqui no serviço, ó Vou rasgar esse trem, véi, é presente, tem dor Caraca, não acredito, véi, rasgou, que dor Eu falei pra você rasgar o trem Obrigada, gente Você gostou? Gostou da cor? Era essa a cor que você queria? Liga ele aí pra você ver, que legal Tem um lado aí que você não pode virar e não, senão quebra Ai, que lindo Você gostou? Adorei Véi, é uma aventura sempre ir no supermercado, né, cara? Vinte e um e oitenta Dois sapinhos de plástico, véi Dá pra acreditar? Não, mano, vou ter que tirar a prova, não tô acreditando que é vinte contos aqui, não Então tá Onze e vinte e oito Faz onze e vinte e oito em dois sapinhos de plástico, mano? Aquele lanchão na padaria com tampinha de lei, mano Putz, que tão gostoso Dez contos Na verdade Dez e cinquenta e cinco Foram dois Enroladinhos desse aqui A Dodô vai ficar sem, que ela não vai comer Esse videogame é bonito, né? Puxa vida Eu coloquei ela pra jogar o God of War no fácil, né? Que ela não tá tão acostumado assim Enquanto ela joga Nós tamo aqui no mal que reside no Nintendo Wii Essa é a melhor versão desse jogo, véi Eu acho que todo mundo que já jogou no Wii vai concordar comigo Porque é fácil de jogar Cara, eu zerei isso aqui no Wii Sei lá Uns quatro anos atrás, mano E foi a primeira vez que eu zerei esse jogo foi no Wii Porque é fácil de jogar Cara, você bota a mão aqui Você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer, tá ligado? Mesmo sem consultar o manual de instrução Eu acho que é isso que faz um jogo ser gostoso de jogar Porque tem isso aqui no Play 2 Tem todas as plataformas, basicamente Assim, no Wii, cara Não é indescritível a experiência com ele Porque não tem como, cara Eu não lembro como que era esse jogo no Switch Mas a versão de Wii Ela é muito gostosa de jogar, véi Na moral Pena que aqui não tem o Resident Evil 5 Mas eu vou zerar o Resident Evil 4 todo aqui de novo Olha só que safada Eu só preciso descolar outro na Chunk Porque esse aqui tá quase acabando Detalse de ti, imbecil Mierda Mata-no! Aí, ó Tá tocando a campainha da missa A gente descobre no final do jogo Que é a Ada Wong que tá fazendo esse personagem O Leon, tá ligado? Mas caramba Esse jogo é muito bom, véi Agora o Foraceiro está sozinho Só preciso pegar 12 agora, né? Cara, eu tô querendo jogar o remake dele Só que eu tô sem Play 5 aqui em casa, mano Tô triste Eu tô achando que no final do ano agora eu vou me dar de presente um Xbox Series S Porque no Xbox eu consigo jogar o jogo em tudo que eu queria jogar, né? No Play 5 mesmo, cara, eu só sentiria a falta de God of War Mas o God of War eu vou zerar ele pelo YouTube Assim como fiz com o God of War 3 Quando ele foi lançado no Play 3 Eu não fazia ideia de quando eu teria um Play 3 Ou se eu teria um Play 3 em algum dia da minha vida E eu lembro que eu assisti não foi uma vez só A gameplay inteira sem comentários Foi uma, duas, três, quatro vezes Até quando eu jogar O bagulho já não ter tanta graça assim mais Eu já entendia o que eu tinha que fazer em cada ponto do jogo, tá ligado? Mas é que, imagina Você jogar esse minigame num Play 2 Na sala de televisão Sem conhecer o jogo, tá ligado? Tá sua família inteira aqui trocando ideia em pá Aí começam a aparecer uns trens esquisitos Imagina a sua cara de vergonha Eu sei que isso deve ter acontecido Com algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo aí E comigo também já aconteceu Beleza, terminei aqui o capítulo Eu encontrei o seu José, o seu Antônio e o Enéas, tá ligado? Que é aquele gigante barbudo E olha aqui, meu hit ratio 84%, cara Eu dei umas bambiadas aí, saca? Mas a diferença do Wii pro Play 2 é nígida Porque eu lembro que eu fazia coisa entre 40 e 50 Aqui 88% é muita coisa, mano E isso é porcentagem de tiro que você acertou, tá ligado? Aí, ó Tô vendendo aqui aquelas joinha que a gente encontra Vamos lá? Nossa, cara É tão gostoso ouvir essas paradas, mano Isso tem tanto som de infância, tá ligado? Aí, ó Vamos pegar essa granada de flecha aqui E depois, quer ver? Vamos lá E aí, gente Opa Agora nós vem cá e pega essa outra granada aqui E joga lá também Só que eu joguei no lado errado Não matou ninguém Pra cá 1 Morreu 3 Até que enfim o Enéas apareceu Olha só Esse aqui eu gosto de matar ele na bazuca Dodô, tá na hora de levantar a mão Você nunca levantou a mão pro Goku fazer a Genkidama? Tá na hora, ó Todo mundo tá vendo esse vídeo aí, véi Vai fazer isso agora, tá ligado? O Goku vai matar o Mandibu com a Genkidama A Super Genkidama, né? Cara É muito bom esse desenho, tá ligado? Porque ele se desenrola de uma forma lenta no início E às vezes é chato ver o Gotenks lutando contra o Super Bugo, sabe? Porque ele fica zoando E o Super Buu também não colabora Só que dá pra entender o porquê Daquele temperamento zoeiro do Super Buu, né? Já é menos bobo do que o Buu Do que o Majin Buu, gordo Mas quando a galera tira todo mundo de dentro do Majin Buu Ele vira o Majin Buu original, cara Ele é puro ódio, tá ligado? Muito poucas ideias Ele mata todo mundo de raiva O pessoal fica comido Só que o Goku e o Vegeta Quando eles viraram o Vegeta Eles subestimaram o bichinho, véi Eles ficaram zoando o plantão, mano E não é assim A gente sabe que o Goku podia ter matado metade da parte dos inimigos que ele enfrentou Muito antes de ter chegado no ponto que chegou Mas enfim Eu tô aqui gravando a tela do tablet, mano Se der tudo certo, eu vou postar sem censura Mas se eu tiver problema na postagem, eu vou ter que censurar Desculpa Cara, é impressionante O tanto que esse Majin Buu É ignorante e covarde, tá ligado? Pode existir o inimigo que foi em Dragon Ball Jiren, Gass, Moro Nada vai ser igual ao que o Majin Buu foi, tá ligado? Não tem condição, véi Quem diria? O Mr. Satã Foi o salvador da terra Literalmente Cara, eu acho que na real Todo mundo ali teve um papel decisivo Dentro dos desenhos E a parada do Mr. Satã não parece forçação, tá ligado? Mas eu lembro que o Goku fez uma Genkidama Pra tentar detonar o Jiren Foi assim que ele despertou o instinto superior, tá ligado? Mas não foi desse tamanho não, véi Ah, cara, é agora Mano, ele simplesmente fez uma estrela de energia, tá ligado? Não tem como nenhum ser vivo Independente do poder do que dele Sobreviver a isso, tá ligado? Sabe o que é legal, véi? Tá o universo inteiro assistindo essa luta dos dois Como se fosse, tipo, o final de Dragon Ball Super, tá ligado? A galera aqui tava exibindo isso em cinema Telão, véi Tinha evento que o pessoal tava botando telão Pra todo mundo assistir o final de Dragon Ball, véi Se eu não me engano, aqui em Belo Horizonte Teve um evento que o camarada colocou Um telão em praça pública Acho que na praça está a ação Pra mostrar o último episódio de Dragon Ball Super, cara Nossa, mano, na moral Parei aqui no centro Porque nós temos que ir ali, ó Na eletrônica Santa Efigênia, tá ligado? Tem que comprar as paradas E eu preciso colocar insulfilme nesse carro com urgência Eu tô achando que amanhã eu vou desembolar isso Bom, já são 10h51 Então o vídeo de hoje provavelmente não vai sair Ou vai atrasar muito, saca? Bom, temos que comprar termo retrátil Vou dar uma olhada numa estação de retrabalho, tá ligado? Aquela parada de sopro de ar quente, pá Vamos ver o que pegar lá Tem que comprar LED também, mano Tá em falta ali em casa Pelo menos aqui dá pra estacionar, né, véi? Só que o foda de estacionar na rua É que ele fica vulnerável Qualquer doido que passa perto dele Mas enfim, não vou demorar, então vambora Olha só Tô pensando em levar um desses kits aí Eu acho que aqui fechou Cara, eu fico olhando esse tanto de coisinha que tem aqui Mas é muita coisa mesmo, véi Eu fico assim, meio perdido, tá ligado? Sempre preciso de mais alguma coisa Tô indo embora Com o peso na consciência Porque eu sei que eu tô precisando de mais coisa Mas da próxima vez eu vou fazer uma lista Vambora Carro mais bonito da rua, véi, olha só Bom, sexta-feira Eu tirei o dia pra tirar a entulheira Que tava ali no fundo da garagem De compensação, mano Eu tirei todos os parafusos daqui Painel, véi Que eu sempre falei com vocês Eu tava com vontade de tirar dali, tá ligado? Eu tirei 120 parafusos, mano Eu falei pra parada e falei assim, mano Não é possível que tenha estúdio de parafusos Mas tinha 120 parafusos Bom, o que que pega? Nossa, mano O pessoal fez churrasco Final de semana de novo Nem me chamou Né, cachorro? Olha os passarinhos ali Tem que colocar somente pra eles, né? Tem que cuidar dos meus meninos Cara, a Asus me mandou essa parada aqui Até hoje não tinha aberto E olha que legal Eles me convidaram pra um evento, né? Que vai estar online Não vai dar pra ir pessoalmente Mas, cara Eles me mandaram um kitzinho de café Muito bonitinho, cara Na moral Eu tenho que ver isso depois, tá ligado? Mas Eu quero mostrar pra vocês o que que eu comprei Vocês estão vendo os carrinhos ali, né, velho? No Mano Jobs RC eu estou mostrando tudo o que eu estou fazendo com eles Inclusive eu acho que esse aqui é a parada pra completar os bagulhos Bom, o controle da Ferrari de Fórmula 1 Ela veio sem antena Comprei uma antena, essa de antena aqui Vou adaptar no controle dela Aqui nós temos fita isolante Deixa eu ver mais o que Fita Capiton Eu ia comprar uma estação de retrabalho Só que estava a 600 conto, velho Vou deixar isso pra outro dia Aqui nós temos um suportezinho pra segurar a placa Que eu estava precisando há muito tempo, né? Temos termo retrátil pra poder fazer a plaquinha, né? Comprei termo retrátil desse tamanho Comprei uma de outro tamanho Cadê ela aqui? Não veio a termo retrátil branca que eu pedi Mas não tem problema não Eu vou ter que ir lá reclamar Ah, tá aqui Safada! Essa aqui é importante Aqui nós temos os LEDs Aqui tem um estilete novo Porque o meu estragou E isso aqui é interessantão Falei com vocês que ia pegar, né, velho? É aquele kitzinho de aprendizado É um carrinho que funciona com energia solar Eu vou montar esse carrinho aqui Lá no Mano Jobs RC, velho Então, pelo amor de Deus Se você gosta de gambiarra com eletrônica E de brinquedos em geral Segue aquele canal, velho Putz, velho Aqui nós temos um projeto muito interessante Porque hoje eu vou colocar Bateria recarregável nos brinquedos Vou converter todos eles Esse aqui, aquele lá Pra bateria, tá? E eu acho que amanhã ou depois Eu vou fazer a montagem desse carrinho aqui Gente, eu tô muito ansioso Nessa Ferrari eu vou fazer o seguinte Vou tirar aquela ledaiada Que ele tem por dentro Eu vou colocar led branco Nessa parada aqui da frente E vou adaptar o led vermelho Nessa parada aqui de trás, tá? O led da roda Eu não vou tirar Mas o que tá aqui nesse meio Eu vou arrancar fora Nesse aqui Eu vou adaptar led branco na frente Led vermelho atrás E vou colocar um neonzão nele, velho Porque essa bolha aqui Eu não vou tirar ela Então aqui dá pra gente fazer Uma adaptação Definitiva Assim como eu vou fazer também A adaptação das baterias, né? Porque, cara São seis pilhas, cara Seis pilhas Imagina Você ter que comprar pra uma criança Seis pilhas do Uracel Toda vez Que ela for andar Com o carrinho de controle remoto De brinquedo dela Não dá não Então eu vou ensinar a você Que é pai, mãe Ou quem é curioso A converter brinquedo Pra bateria, velho E vai ser um vídeo muito legal, tá? Eu já tô dando spoiler aqui De uma vez, mano Porque assim Eu acho que a galera já sabia Que eu ia fazer isso lá Mas A galera daqui Às vezes não tem tanta ideia Do que eu faço naquele outro canal E agora já tá sabendo Comprei um tanto de coisa Tá faltando mais coisa Eu vou fazer isso depois Mas Ah, tem um tempo pra contato aqui Que comprei também Safada E vamos que vamos, mano Nossa Vou passar a tarde brincando Com essa parada, velho Putsgrila Galera, ritual padrão Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada Que tá rolando por aqui Se inscreve no ManoJobsRC Porque eu vou comprar Outro carro em um por dez Tá ligado? Não vai demorar não Mas é uma Ferrari mesmo Uma que eu sempre quis Na minha vida inteira Que eu vi quando era criança E nunca encontrei Em lugar nenhum, mano Vou fazer uma loucura, tá ligado? Dessa Ferrari eu vou comprar Nossa Senhora Nossa Senhora